Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, estou hoje na BM Rio em Botafogo para mostrar para vocês essa novidade quentíssima, lançamento, é o novo BMW i40 M Sport 2023 esse modelo 100% elétrico chega no nosso mercado por R$ 497 mil lembrando que esse carro vem com duas versões, a E-Drive 40 que é essa aqui e tem uma mais forte também que é a M50 vamos começar mostrando todos os detalhes desta parte frontal que lembra bastante a BMW M3 principalmente por essa grade, praticamente é o mesmo desenho, duplo rim no formato vertical traz essa moldura em cinza, câmera frontal, o logo da marca com essa borda em azul vem com esse estilo em 3D e a letra I fazendo referência à motorização elétrica aqui na parte inferior o sensor do ACC, esse carro vem bem seguro o conjunto óptico trazendo aquela identidade que já conhecemos da marca com essas duas assinaturas na parte inferior dois projetores, o acabamento interno escurecido entradas de ar funcionais na lateral, aqui na parte inferior também bastante black piano com sensor de estacionamento já tem o sensor do parque assist esse sensor do parque assist ele traz a função do modo reverso né que ele refaz o seu trajeto até 50 metros percorrido vamos dar um pulinho aqui na lateral mas olha só que interessante galera, são vincos bem marcantes aqui no capô é um capô bem comprido e o desenho de roda muito bonito, também mesclando black com prata pinça M Sport na cor azul, trazendo aí assinatura também da divisão esportiva o aro é 19, pneu 245-40 o badge letra M, tem aqui esse extrator de ar funcional também em black piano esse black passa por toda a parte inferior das portas maçaneta no estilo diferente ó ela tem essa abertura pra cima e tem aqui também o sensor do que ele é e chave presencial retrovisor na cor do carro com repetidor de seta câmera lateral do conjunto 360 mais brilhante passando pelos vidros a coluna B é fixa pessoal olha só que bacana então temos aí o vidro praticamente solto né esse carro traz essa carroceria estilo coupé daqui a pouco eu mostro detalhes internos pra vocês e a roda traseira obviamente com o freio a disco esse azul é bem bonito e vamos conferir esse design olha só que linda essa lanterna bipartida pega bastante a lateral do modelo e essa assinatura muito marcante o nome I4 logo da marca bem grande com a câmera traseira aqui embaixo e o nome da versão é a drive 40 o para-choque trazendo estilo esportivo com sensor de estacionamento iluminação refletiva tem essa cavidade aqui também ó na lateral aqui na parte de cima o brake light integrado no vidro e o porta-malas abertura elétrica um tamanho muito bom pessoal vou deixar a litragem certinha pra vocês olha só tudo forradinho com esse compartimento desse lado iluminação em LED deixa o outro lado a mesma coisa os bancos são tripartidos e temos aqui o subwoofer do sistema de som Harman Cardon com o kit de reparo de pneus e também aqui ó o cabo pra fazer o carregamento ganchinhos nas extremidades aqui tem esse tampão você consegue retirar assim como esse na parte de cima também abertura e fechamento de forma elétrica como eu comentei com vocês e desse lado aqui temos o bocal pra você fazer o carregamento das baterias tem também o carregamento do tipo mais rápido daqui a pouco eu comento sobre isso com vocês certo? antena estilo tubarão esse carro já vem com teto solar também mostrando aqui pra vocês no detalhe e tem essa projeção aqui a iluminação muito bacana tem uma luzinha aqui que sai da maçaneta também daqui a pouco eu mostro pra vocês bom pessoal acabamento BMW muito bom forrado em couro material bem macio Twitter Harman Cardon travamento da porta aço escovado iluminação ambiente aqui também muito macio os comandos dos vidros todos elétricos memória de banco já tem o rebatimento elétrico do retrovisor que traz também o sensor de ponto cego saída de som abertura do porta-malas e aqui no material levemente macio comandos da iluminação já traz acendimento automático intensidade do brilho do painel e os bancos nessa cor marrom é uma cor diferente tem gente que gosta tem gente que não gosta tem esse extensor de joelho costura-se numa cor contrastante abas bem pronunciadas cinto M Sport e os ajustes elétricos de altura profundidade lombar você faz tudo por aqui beleza? vamos entrar pra conferir essa interna que lembra bastante a nova 320 praticamente é o mesmo painel a mesma multimídia a mesma identidade isso aqui meus amigos vai ser padrão agora em todos os modelos da marca o volante com a pegada esportiva forrado em couro o badge M logo da marca comandos do ACC assistência de faixa controle de distância do carro da frente e aqui configurações da multimídia volume e também do painel hache de seta com comutação automática do farol alto e aqui limpador dos para-brisas esse carro já vem como sensor de chuva e o painel vou mostrar pra vocês aqui em detalhes deixa eu fechar a porta você aperta aqui ó start stop uma visão muito linda esse painel realmente ficou muito interessante desse lado a velocidade com aqui a velocidade digital do outro lado o RPM através desse comando você consegue alterar o que aparece aqui no centro colocando para baixo dados de trajeto assistência toda a parte de piloto automático assistência de faixa você configura por aqui pré-visualização da rota do GPS tem aqui o GPS propriamente dito mas ele não está aparecendo no momento você tem que configurar medidor da força G mídia rádio e colocando para o lado você tem informações do redap display isso mesmo esse carro já traz esse item fica aqui você consegue também alterar o estilo de visualização mostrando aí mais informações certo e aqui a multimídia uma tela muito linda pessoal são 14 polegadas se eu não me engano 14.9 é o iDrive 8 o que tem de mais atual na BMW está nesse carro a tela inicial dividida aqui em várias janelas a navegação GPS função do rádio olha só essa qualidade pessoal incrível demais você faz a conexão com o seu telefone através desse menu Apple CarPlay e Android Auto sem fio assistente pessoal você tem acesso aqui a alguns comandos por voz você pede aí para desligar o som menu principal funções da multimídia meu BMW você consegue visualizar algumas informações configurações de trajetos configurações de modo geral do veículo dados de tempo pré-visualização da rota situação do trânsito tudo em tempo real esse botão aqui você libera vários ícones com muitas funções temos aí dispositivos móveis assistente pessoal Android Auto Apple CarPlay rádio navegação configurações de recarga veículo 100% elétrico então vai trazer aqui toda a informação referente a parte das baterias notícias informações do sistema iluminação interior olha que bacana galera temos aí várias opções deixa eu colocar esse verde aqui ó um espetáculo gosto muito disso você pode aumentar e diminuir o brilho tem Amazon Alexa Drive Recorder que você pode fazer aí uma gravação né conforme você vai andando com o veículo conforto climatização display iluminação exterior e muito mais tem aqui também um atalho para multimídia função do rádio AM FM o atalho para o telefone e aqui para o GPS e falando em climatização esse carro diferentemente da 320 traz somente uma zona de ar-condicionado que tem esse atalho aqui na parte inferior para você aumentar e diminuir a temperatura e aqui o menu você aumenta a intensidade do vento e tem o modo equilibrado ou o dinâmico certo? mais abaixo saídas de ar que ficaram mais estreitinhas e os comandos de volume para você passar as faixas alerta e os desembaçadores um acabamento muito interessante aqui com essa textura lembrou bastante a textura da 320M Sport e esse compartimento traz dois porta-copos carregador por indução até aqui fica iluminado entrada USB tomadinha 12V a chave do modelo padrão igual a de outros carros da BMW beleza? o câmbio automático de uma marcha só por ser um carro elétrico e traz essa coloração em azul tem o Joypad da multimídia para você controlar algumas funções por aqui também com os atalhos para mídia home, navegador telefone controle de estabilidade e tração já aparece aqui na multimídia acesso à vista das câmeras olha isso pessoal você consegue visualizar aí muito bem na hora que for fazer as manobras barulho de sensor estacionamento ignição vem com o modo Sport aí todo o painel e a multimídia já fica com essa coloração você pode configurar alguns parâmetros de forma individual temos aqui o modo Comfort também já muda praticamente toda a identidade visual e o modo Eco Pro que você também consegue configurar de forma individual Auto Hold freio de estacionamento eletrônico apoio de braço na mesma forração dos bancos com esse bom espaço forrado com entrada USB e uma luzinha aqui porta-luvas trazendo uma forração interessante em veludo também iluminado em LED retrovisor eletrocrômico luzes da cabine nessa cor amarela mas é LED tá pessoal botão do SOS sistema de concierge da marca e aqui o comando do teto solar certo o teto ele é todo escurecido não vem com PQP para ninguém o parasol trazendo espelho iluminação desse lado aqui a mesma coisa no quesito acabamento nem preciso comentar é um BMW então tudo da melhor qualidade macio ao toque essa mesma textura nessa parte frontal do painel até aqui nessa parte inferior é levemente macio beleza meus amigos e aqui a projeção do Redap display acabamento da porta também seguindo o padrão lá da frente bem macio maçaninha testescovado saída de som nessa parte inferior muito macio onde coçamos o braço iluminação também presente aqui porta objetos porta garrafas aqui já é um material um pouco menos macio não tem soleira aqui atrás os bancos seguindo o padrão deixa eu aproximar um pouquinho aí ó para vocês conferirem é um banco muito confortável pessoal até aqui nessa lateral traz esse material bem soft e o cinto também padrão M Sport vamos entrar para conferir o espaço esse banco na frente ele não está ajustado para mim mas mesmo assim consigo ficar aqui tranquilo ele está bem para trás sobra aí mais de uma mão porta revistas desse lado a mesma coisa e outra coisa que esse carro não traz quando a gente compara com a 320 são as saídas de ar aqui na parte traseira somente duas USB o túnel central ele é um pouquinho alto atrapalha aí um pouquinho também uma terceira pessoa que vem sentar aqui no centro mas vem com esse apoio de braço com dois porta-copos iluminação na parte central PQP aqui nessa parte traseira não tinha visto achei que não tinha para ninguém mas tem sim aqui nessa parte de trás com esse ganchinho certo você não consegue fazer o ajuste da altura do cinto e falando em altura é essa a situação aqui da minha pessoa com 1,72 caramba sobra um dedo galera praticamente esse sedã tem uma queda bem acentuada no estilo cupê então fica um pouquinho prejudicado aqui na parte da altura mas se você ficar mais relaxado aí já sobra mais espaço beleza vamos ver agora motorização a nova BMW i40m Sport vem com motorização 100% elétrica que rende 340 cavalos e 43 quilos de torque 0 a 100 dia esportivo em 5,7 segundos bateria de 80,7 kWh e uma autonomia muitíssimo interessante de até 590 quilômetros esse carro vem com a tecnologia que possibilita recargas ultra rápidas de até 350 kWh nesse modo permite um carregamento até 80% da bateria em apenas 19 minutos pessoal um ponto extremamente positivo interessante deste carro e vem com essa capa grandona aqui mas vou mostrar para vocês o motor em si olha só galera tem bastante espaço aqui para manutenção e essa capa aqui facilita demais para deixar tudo cobertinho não entrar sujeira não entrar poeira escrito BMW i apesar de ser um elétrico vem com manta acústica e duas hastes pantográficas mais informações vou deixar na descrição e é exatamente assim que fica toda a iluminação da nova i40m sport temos o farol full led com esses dois projetores aqui fica farol baixo no cantinho farol alto essa assinatura que funciona como luz diurna e a luz de seta fica aqui no cantinho repetidor no retrovisor no estilo bem fino e aqui atrás essa nova disposição de acendimento bem marcante com a luz de seta na parte inferior e aqui lanterna de neblina somente desse lado e a luz de placa na cor branca também em led beleza pessoal bom vídeo de hoje foi um pouquinho rápido mostrando aí para vocês alguns detalhes da nova BMW i40 m sport 2023 M3 aquela luz na maçaneta fica aqui pessoal fica integrada aqui nesse buraco e aí gostou desse carro achei interessante porque ele mescla um pouco de série 3 com linhas de série 4 e também da M3 principalmente aqui na frente ficou bem legal e essa cor também muito diferente brilha bastante meus amigos o vídeo de hoje foi esse um pouquinho aí da nova BMW i40 esse carro está aqui na BM Rio se você tiver interesse vou deixar o contato do nosso vendedor parceiro na descrição e um detalhe muito bacana muito curioso são apenas 3 unidades desse carro que vieram aqui para o Brasil então se você está procurando elétrico quer exclusividade é uma boa opção beleza deixa o like se inscreva grande abraço até a próxima